Então hoje nós vamos corrigir, continuando a lista de exercícios, teorema de Euler, nós vamos seguir corrigindo a partir das 5, a semana passada a gente corrigiu do 1 até o 4, então hoje a gente vai continuar e das 5, calcule o número de arestas de um poliédrio constituído por 13 faces e 22 verdes, então, a gente está perguntando aqui o número de arestas, A mais 2 igual a V mais F, essa é a relação de Euler, o teorema de Euler, o A eu não tenho, o V é 22 e o F é 13, eu só substituí ali, então ficou 22 mais 13 aqui desse lado, do lado da direita da igualdade, olhando para a tela, que vai dar 35, o 2 está somando, passa para o outro lado, subtraindo, então o número de arestas aqui é 33 arestas, aí, tranquilo, né, parecido com os outros, tirando que eu estou escorregando a casca de banana. Tranquilo? Tranquilo. Vamos para 6, 6 também, direto, né, calcule o número de faces, né, quer saber o F agora, de um poliédrio, que tem 16 vértices e 24 arestas. De novo, só substituindo a fórmula, 24 mais 2 igual a V mais F. Então, aqui 24 mais 2 é 26, o V é 16 e o F é o que eu quero saber, tá, então o 16 está somando o F, passa para o outro lado, subtraindo, então o F menos 16, 26 menos 16, o F é igual a 10 faces, também, né, esse aí eu acho que não tem mistério, né, direto, né. É. Acertou, miserável? Acertou, miserável! Agora vamos para 7, então acho que aí a 7 é que talvez vocês tenham ficado um pouco na dúvida, né, então o número de faces de poliédrio é igual ao número de vértices, ó, então o número de faces é igual ao número de vértices, F é igual a V, e aí ele está perguntando quantos vértices ele possui, sendo que o número de arestas é 10 arestas, ó, tá, então o A é 10, o F é igual a V e está perguntando o V, ó, A mais 2 é igual a V mais F, o A é 10, o V é a pergunta e o F é igual a V, então no lugar do F aqui, ó, eu posso substituir por V, ó, tá, então aqui é que está jogado, ó, no lugar do F... Ah, minha gata está enchendo o saco, o que que tu quer? Não interessa pra você, palhaço! Ó, F é igual a V, ó, então no lugar do F eu substituo por V aqui em laranja, ó, vai ficar V mais V, ó, na frente do V tem 1, né, não aparece, mas é 1, V mais V é igual a... Não sei! 2V, 10 mais 2 é igual a 12, 2 vezes V, né, vai ficar aqui, ó, passa pro outro lado dividindo, ó, então 12 dividido por 2, o V é igual a 6 vértices. Entendeu? Agora, Sônia, jogada aí, ô, Juliana. Sim, agora sim. Entendi! A 8, ó, num poliedro o número de arestas excede, ó, o número de arestas excede, né, o número de vértices em 6 unidades, tá, então o A vai ser igual ao número de vértices mais 6 unidades, por isso que eu coloquei essa dica aqui, ó, ó, o número de arestas é igual ao número de vértices excedido, né, excedido é a mais, né, excedeu mais, né, excedeu em 6 unidades, então o A é igual a V mais 6, tá, então no lugar onde eu tiver a A, eu vou substituir por V mais 6, e aí pede pra calcular o número de faces, ó, então o A é V mais 6, número de faces é a pergunta, no lugar do A que eu vou substituir por V mais 6, ó, V mais 6 mais 2 é igual a V mais F, ó, 6 mais 2 é 8, e aqui, ó, vocês vejam que eu tenho o V dos dois lados, ó, então eu posso cortar esse V aqui com esse V, ó, você passa esse outro aqui e vai passar subtraindo, né, então esse V aqui eu vou poder eliminar com esse aqui, ó, olha o que vai acontecer, vai ficar só o 6 mais 2, ó, 6 mais 2 é 8, então o número de faces é 8, olha aí que barbada, Ah, é? É, 3 faixa, era isso? É quase um primeiro grau. Isso, mas é, vocês viram, eu tinha colocado até a dica ali no enunciado. Só toca pra um pãozinho a cabeça. Não, não. Bom, a 9 eu não tinha passado, né, eu passei até 8 pra vocês lá tentarem fazer, né, então agora vou passar uns extras aí pra vocês tentarem fazer, esse aqui é... Olha, olha, mais ou menos, quanto que tu posta essas atividades, porque eu não vejo, não recebo essas daí, não fiz nem a 8, eu não vi. Eu tô vendo só agora na aula, eu não resolvi essa atividade. Eu coloco como... Eu não coloco como atividade, porque se eu colocar como atividade, aí o pessoal já vai postar antes lá, e como eu quero corrigir primeiro com vocês, né, então eu coloco como material, quando tu coloca como material, ele só avisa na hora que tu posta, aí chegou, tem que olhar o e-mail lá, chegou o e-mail pra vocês avisando. Mas tipo assim, 10 horas mais ou menos, pra mim ver, né? Não sei. E é sempre uma surpresa, o que vai ser? Eu nunca vejo. Chegou aqui uma coisa diferente. A linha atividades, quando tu entra, tem ali a parte do segundo trimestre, daí tá lá a atividade da semana passada, que era pra gente postar a foto até hoje, e daí, em cima tem a atividade essa, que ele mandou. Ah, vou começar a dar uma olhada agora. É porque eu sempre acho que vai vir, assim, pra mim, de bandeja, já vai vir, ó, a notificação. De bandeja. Vamos tentar fazer esse aí, então. Vou deixar vocês copiarem aí o enunciado e tentar fazer. Parecido com os anteriores que eu fiz, tá? Tem que fazer aquela substituição ali, ó, tá? Tem que falar até a dica aqui, ó, embaixo. Tá? Tá esse silêncio mesmo ou travou a aula? Ah, não, tá em silêncio, Madrisa, é que tu não tá acostumada. Eu deixo vocês fazerem o exercício, e depois eu corrijo. Ah! A palavra-chave hoje aí, pra vocês escreverem aí no chat, é miserável. Nem coloquei ali, ó, pra vocês. Ah, miserável. A palavra-chave de chamada, miserável. Aí eu já era... Só pra não ficar tão... tão comum, né? E eu não me surpreendo com vocês, também. Ai, gente, eu não sou acostumada com esse silêncio. Que saudade das aulas pros DCI. Tentou fazer, mas não deu certo. Mas como é que tu sabe que não deu certo, se eu nem dei a resposta? Não sei, não sei. É porque tá muito na cara que não deu certo também. Eu também tô achando isso, pô. Pra ver esse erro, e daí tentei fazer isso aqui. Olha só, o número... Olha só, no número de arestas, eu botei 15 quartos. Então, por isso que eu acho que não deu certo. Tá muito feio essa questão. Ah, ia ter que ser o número inteiro, né? Porque é quantidade, né? É quantidade, também. Tem que ser o número inteiro. Vamos ver, então. Vamos descobrir o que aconteceu. Ó, eu dividi aqui em partes, tá? Porque a gente vai ter que fazer vários cálculos, botei uma numeração ali pra vocês verem a ordem, a sequência que tem que ser feita, tá? Ó, então, a primeira parte ali, ó. O V, a gente sabe que é dois terços de A. Tá dizendo no enunciado lá, dois terços de A. Então, o número de V é igual a dois terços do número de arestas. Aí, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é passar esse 3, que você tá dividindo, pro outro lado multiplicando, ó. 3V vai ser igual a 2A. E aí, eu vou descobrir o número de arestas, ó. O A é igual a 3 meios, porque esse 2 aqui tá dividindo aqui e passa pro outro lado multiplicando, ó. O A é igual a 3 meios de V. Vocês já vão entender porque que eu fiz isso. Vamos para a segunda etapa. Segunda etapa, lá em cima, o número 2, ó. Agora, eu vou usar o teorema, né. A mais 2 é igual a V mais F. E aí, no lugar do A, eu vou substituir por 3 meios de V, ó. Onde eu tenho o A aqui em laranja, eu substituí por 3 meios de V. Onde eu tenho o F, que é o número de face, estava dizendo enunciado, ó. Que o número de face aqui é igual ao número de vértices menos 3 unidades, ó. Então, no lugar do F, em azul aqui, ó, eu substituí por V, menos 3. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Agora, vocês viram que só ficou V, ó. Ficou só uma letrinha aqui, ó. Ficou só uma incógnita, né. Uma variável só, né. Então, aqui eu vou fazer, ó. V mais V, 2V. Tá? 3 meios de V mais 2 é igual a 2V menos 3. E aí, eu vou deixar tudo que é V de um lado e tudo que é número sozinho do outro. Então, esse 2V que está somando vai passar para o outro lado, subtraindo, ó. E esse 2 que está somando passa para o outro lado também, subtraindo. Então, aqui, ó. Aqui eu dividi, tá? Para poder resolver, ó. 3 dividido por 2 é 1,5. Ah, 1,5 de V. Podia fazer o MMC aqui, né. Mas como eu imaginei que o pessoal ia achar ruim, né. Fazer o MMC aqui, eu já dividi. 3 meios por 2. 3 dividido por 2, 1,5, ó. 1,5 menos 2 vai dar menos 0,5, porque assume o sinal do maior, né. Menos 0,5. Aqui desse lado, menos 3 com menos 2, ó. Os dois são negativos, vou somar. E conservar o sinal de menos, ó. Então, ficou 3 mais 2, 5. Copia o menos ali, menos 5, ó. Ah, vocês vejam que já está ficando aqui só o V, ó. O 0,5, o menos 0,5, né. Ele é um número negativo. Ele vai passar dividindo para o outro lado negativo, ó. Então, 0,5 vezes V, menos 0,5 vezes V, passa para o outro lado. O sinal acompanha ele. Por isso que a gente diz que não existe troca de sinal. É troca de operação. Está multiplicando. É um número negativo que está multiplicando desse lado. Vai passar para o outro lado dividindo e ele vai continuar sendo negativo. Não tem troca de sinal. Ah, ele vai continuar negativo aqui, ó. Então, eu vou ter 5 dividido por 0,5. Que vai dar 10, ó. Menos dividido por menos, mais. Então, o número de vértices é 10 vértices. Já descobri aqui qual é a quantidade de vértices. Estava perguntando no enunciado o número de faces, o número de vértices e o número de arestas. O número de vértices eu já descobri. Tá? Vocês viram, viram o que aconteceu, ó. Deu positivo, porque quantidade não pode ser negativa, né. Tem que ser sempre positivo. Não existe uma quantidade, não existe menos 5 alunos. Eu tenho o número de vértices, ó. Por aí, eu posso já descobrir o número de faces. Ou eu podia substituir aqui, ó. Podia vir pra cá, ó. Se eu substituísse o número de vértices aqui, eu já ia descobrir o número de arestas. Eu optei por vir pra cá, ó. Peguei esse aqui, ó. F igual a v menos 3. Aqui, ó. Lugar do v, eu substituo por 10, ó. 10 menos 3 é 7. Pra descobrir o número de faces, ó. 7 faces. E aí, depois, eu fui pro outro ali, ó. O A igual a 3 meios de V. No lugar do V, eu substituo por 10, ó. Então, 3 vezes 10, 30. 30 dividido por 2, 15 arestas. Número de faces, 7. Número de arestas, 15. E número de vértices, 10. O senhor, o engraçado é que eu errei, mas eu errei mais ou menos. Mas eu não tô. Errei porque eu sei, né. Mas olha só o meu número de arestas. Vai virar mesmo, sai depois aí, Andressa. Mas eu assim, deu 15 quartos. Só aquele quarto ali que... Te atrapalhou. É. Bem mais organizadinho, assim. Eu fiz assim, só... Eu só compliquei tudo aqui. Compliquei minha vida aqui. Quem é essa moça? Ela é profissional de escola? 10. O número de faces de um poliedro convexo, que possui 34 arestas, é igual ao número de vértices... Olha o que tá dizendo aqui, ó. O poliedro convexo tem 34 arestas, e é igual ao número de vértices, tá? Então, o número de faces é igual ao número de vértices, e o número de arestas, o A, é 34. Quantas faces possui esse poliedro? Dois mil anos depois. Ó, o A é 34, tá? O A é 34. O V tá dizendo enunciado. V é igual a F, ó. O número de faces é igual ao número de vértices. Ó, A mais 2 é igual a V mais F, né? Eu já coloquei linha azul, ó. Porque no lugar do V, tu vai substituir por F, ó. Que aí tu vai ficar com 2F aqui, ó. Tá? Então, no lugar do A é 34, no lugar do V eu substituo por F, ó. Que aí fica 2F, ó. F mais F, 2F. 34 mais 2, 36. 36 é igual a 2F, ó. O 2 tá multiplicando, passa dividindo. Então, o F vai ser igual a 18 faces. O que é isso? Não acredito, não acredito. Fiz errado de novo. E se eu perguntar pra vocês, assim, aí, qual é o número de vértices? Não sei! É 18. É 18 também, né? Porque tá dizendo aqui no início, ó, que o V é igual a F. Então, se perguntasse o número de vértices também é 18. Questão 11. Em um poliedro convexo, o número de arestas excede, que nem aquele outro exercício, né? Excede, lembra daquele que era mais 6, né? O número de faces em 18. Então, o número de arestas é igual ao número de faces excedido 18. Então, mais 18. Eu sempre falo aí, se é der, é 18, tá? O número de vértices poliedro é letra A, 10, letra B, 20, letra C, 24, letra D, 30 e letra E, 32. Bem tipo questão de vestibular e Enem, né? Com opções aí pra vocês marcar. E eu tô dentro de um prato de sopa ali, massa. Acho que é massa. É, como é que é o nome? É Lamein. Lamein? Não, temaki é aquele, ele é enroladinho assim. Não é isso. Não sabia. Lamein é a comida no ferido do Naruto. Ah, é? Eu não sei. Tentar fazer aí, né? Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu acho que eu tô muito com aquele espírito de tudo rápido, tudo atropelando, porque eu sei que tem que fazer com calma. E eu acho que eu fiz errado alguma coisa. Olha só, eu fiz assim, ó. E aí, porque eu é que eu fiz dois lados, não deu nenhuma das alternativas, não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Corrigi, senhor. Tu vai proporcionar bastante meme hoje. Não sabe o que eu tô fazendo da tua vida. Gerando altos memes do teu vídeo, Sancho. É. Lugar do A ali, eu coloquei em laranja ali pra vocês verem bem a diferença. Lugar do A eu vou substituir por F mais 18. Então, onde tá em laranja aqui, substituir por F mais 18. Qual é a vantagem de fazer isso? Porque eu vou ficar com F aqui e com F aqui, ó. Em vez de ter três letras, agora eu tenho só duas. Vocês viram aqui o que tá acontecendo? Eu vou ficar com esse F aqui e esse F aqui. Os dois são positivos, ó. No momento que eu tenho F desse lado e F do outro, eu vou poder cortar, ó. Poder cortar os dois F, ó. Corta esse aqui com esse aqui. E aí, eu vou ficar só com V. E aí, V ficou igual a 20 vértices, ó. Vamos passar, acho que é mais uma aqui, ó. Então, a opção letra B, né? É a resposta certa. Doze. Um poliedro convexo tem seis faces triangulares e cinco faces quadrangulares. Então, seis faces desse sólido. A gente não pode esquecer que a gente tá tratando de sólidos geométricos aqui, né? Esse sólido, ele tem seis faces que são em formato de triângulo. E ele tem seis faces em formato de quadrado, quadrangulares. Quadrangular pode ser quadrado, pode ser qualquer outra figura que tenha quatro lados, né? Pode ser em formato de trapézio, né? Pode ser um losango, né? Pode ser um paralelogramo. Não obrigatoriamente tem que ser quadrado. Tem que ter quatro lados, tá? O número de arestas e de vértices do poliedro é... Aí tem as opções aqui. Letra A, 34 e 10. Letra B, 19 e 10. Letra C, 34 e 20. Letra D, 12 e 10. Letra E, 19 e 12. Então, são dois valores que eu vou encontrar. Bom, o que que acontece? Essa aqui é realmente um pouquinho mais complexa, né? Porque a gente tem que saber isso aqui, ó. Nos poliedros, o número de faces é sempre igual a duas vezes o número de arestas. Onde se unem duas faces, dois lados desse cubo, aqui tem uma face do cubo e aqui tem uma outra face do cubo, tá? Onde se encontram duas faces, eu vou ter arestas. A aresta é isso aqui, ó. Onde se encontram várias arestas é o vértice, ó. O vértice é aqui, tá? Então, o que que acontece? Uma aresta, ela tá sempre sendo compartilhada com duas faces. Ó, pra cada uma aresta, eu vou ter duas faces, ó. Eu vou ter essa face aqui e essa face aqui. Nessa aresta aqui, ó, eu vou ter essa face e essa face, tá? Então, pra cada aresta, eu vou ter sempre duas faces. Por isso que aqui o número de faces é igual ao dobro do número de arestas, ó. Eu tenho uma aresta aqui, duas vezes o número de arestas, uma, duas. Entenderam a ideia? Uma face, uma aresta sempre é compartilhada com duas faces, tá? Então, isso é um princípio que a gente já pode começar por aqui. F é igual a 2A. Tá? Então, o F é o total de faces. Tá dizendo ali, ó, que tem seis faces triangulares, seis vezes triangulares, mais cinco faces quadrangulares. Então, o total de faces vai ser, ó, seis vezes três, porque é triangular, mais cinco faces quadrangulares, porque é quatro, né? Quatro lados quadrangulares. Cinco vezes quatro. Tá? Então, o total de faces ali, ó, é dezoito. Seis vezes três, dezoito. Cinco vezes quatro, vinte. Tá? Por que que eu coloquei aqui F igual a dois A? Daqui, ó. Tá? Porque uma aresta é compartilhada com duas faces. Tá? Então, aqui eu já posso substituir o lugar do F por dois A, ó. Então, dezoito mais vinte vai dar trinta e oito. O dois está multiplicando A, passa para o outro lado dividindo. Então, o A vai ser igual a trinta e oito dividido por dois. O número de arestas é dezenove arestas. Já descobri aqui a quantidade de dezenove, ó. Então, olha aqui, ó. Olha a situação, ó. Esse aqui eu já posso descartar. A letra A, ó. Não tem dezenove aqui, posso descartar. O B tem dezenove. Então, guarda o B ali, ó. O C não tem dezenove, então posso descartar. O D não tem dezenove, então posso descartar. Então, vocês viram assim, ó. Eu fiz a primeira parte do cálculo e eu já cheguei à conclusão que ou é a letra B a resposta, ou é a letra E. Tá? Então, agora eu vou calcular o número de faces ali, o número de arestas, para conferir qual das duas opções, se é B ou se é E. Tá? Então, eu já sei que o número de arestas aqui tem que dar ou 10 ou 12. Número de faces vai ser 2 vezes A, 6 mais 5, ó. Por que que é 6 mais 5? Porque tinha 6 faces triangulares e 5 faces quadrangulares. Então, 6 mais 5, 11. São 11 faces. 6 faces tem formato de triângulo e 5 faces tem formato de quadrangular, né, de quadrilátero. Aí, eu já disse para vocês, pode ser quadrado, pode ser um trapézio, pode ser um losango, tá? Então, são 11 faces no total. Esse sólido, eu coloquei aqui o cubo só para explicar, tá? Não é essa figura aqui. Esse sólido, ele tem 6 faces triangulares e 5 faces quadrangulares. Ele dá um total de 11 faces, tá? Mas está pedindo aqui o número de arestas. Bom, aí eu vou aplicar o teorema de Euler de novo. A mais 2 igual a V mais F. O F é 11. O A é 19. E por ali eu vou isolar o V, ó. 19 mais 2, 21. Aqui, esse 11 está somando, vou passar para o outro lado subtraindo. 21 menos 11 dá 10 vértices. Ou seja, a opção entre B e E aqui é letra B, ó. 19 arestas e 10 vértices. A resposta certa, então, é letra B. E se fosse para chutar, então eu ia acertar chutando. Quer acertar chutando? Sim, por causa que eu vi, né? Ó, como tá, tem duas opções de 19, né? E ali só tem o 12 ali. O 12 não tem nenhuma. E o 10 está se repetindo, eu ia chutar pela lógica o bem. Ah, sim, sim. É, normalmente eles fazem isso, né? Uma das opções que tem, eles repetem mais vezes, né? É uma técnica aí para tentar acertar. Sim, eu aprendi isso na prática mesmo. A mesma coisa que tem tempo de ir até o final, já vai assim. É bem o que tu falou. Na verdade, isso aí a gente disse que é um chute consciente. Tu tá chutando, mas na verdade tu tá indo pela lógica, né? Tu tá chutando, mas tá indo pela lógica. Então, assim, às vezes funciona. Nem sempre. Às vezes não, né? É, às vezes não. Essa é a técnica quando tu tá com 30 questões para resolver, faltando 10 minutinhos. Tu tá com a corda no pescoço e essa aí tu considera uma das questões mais difíceis, tu deixou por último e aí tu tem que chutar, né? Então seria uma saída, não deixa de estar certo o que tu falou aí. É uma saída, né? Sim. Vou usar muito. Não faça isso, Nicolas. Não faça isso. Olha que a chance de chute é, ó. Tu tem 5 questões, né? A probabilidade, né? Tu vai ter ali 1 sobre 5, 20% de chance de acertar. Não, mas se ele fosse pela minha lógica, ele ia ter 50% de chance. Sim, claro. Mas se acertar... Mas se acertar é 100%? Sim. Mas aí não é a probabilidade, né? Se acertar é 100%. Estou incentivando todo mundo pelo caminho da preguiça. É. Então tá. Eu tenho que encerrar com vocês aí meio rapidinho, porque eu tenho outra aula e já tô atrasada para os segundos anos. Então, essa eu já vou editar e já posso para vocês copiarem. Essa é da semana, então. Não deixa acumular. Tchau. Tchau, 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 tchau Tchau.